Fortune Tiger, hoje eu vim falar pra vocês sobre o robô do Fortune Tiger. Você já pensou em lucrar no Tiger todos os dias apenas copiando e colando códigos? Se você entrou nesse vídeo é porque você quer saber como faz pra ganhar dinheiro no Tiger e parar de perder. E sim, isso é possível com essa estratégia, onde você recebe listas prontas de códigos preparados pra conversão. E o sistema é simplificado e prático pra qualquer pessoa conseguir utilizar e fazer grana no Tiger. Você vai transformar o seu tempo livre em dinheiro com esse robô de inteligência artificial pro joguinho do Tiger. E o método é testado, atualizado e o robô conta com 98% de assertividade e funciona 24 horas por dia. Todos os dias, tá gente? Então a qualquer horário que você entrar, você consegue jogar acompanhando o robô. E aí você não vai mais contar somente com a sorte ou com a sua intuição. E sim com essa inteligência artificial que vai te ajudar a lucrar muito mais. Mesmo que você seja um total iniciante no Tiger, não tem problema. Você pode adquirir o método, pode adquirir o robozinho e ter bons resultados também. Mas vai devagar, vai com calma. Bateu a meta do dia, sai. Volta no outro dia. Tenha inteligência emocional que é muito importante também pra esses games. Então, principalmente, tá gente? Não adianta passar o dia inteiro. Não, tem que ir com calma pra você melhorar os seus ganhos aí cada vez mais. Com esse robozinho de sinais, as suas chances de ganhar são muito mais altas. E a tendência é você escalar os seus resultados, ok? E o acesso é enviado pra você de forma automática, alguns minutos após você finalizar o seu cadastro. E o seu cadastro você faz no link que tá aqui na descrição desse vídeo. É o link do site oficial dessa ferramenta poderosa, tá gente? No link aqui você confere, então, mais detalhes e mais informações sobre esse robozinho que vai te ajudar a lucrar muito mais no Tiger. Ok, gente? Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas dicas sobre o Fortune Tiger. Até mais então, gente. Lembrando que o link tá aqui na descrição. Tchau, tchau.